Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui, estamos aqui novamente aqui no canal, porque é o seguinte, hoje eu fui convidado aqui a testar um novo jogo de Black Clover do Roblox, que pode estar chegando ainda esse mês de janeiro, tá? Que é no caso o Grimores Era, eu acho que eu fiz a pronúncia errada, perdão qualquer coisa, tá? Mas é o seguinte, como eu falei, o jogo pode estar chegando agora nesse mês de janeiro, tá? Hoje nesse vídeo, a gente vai estar testando um pouco do game, mostrar o que dá pra fazer, pelo menos o que eu encontrar nesse tempo que eu tiver para gravar, e também comentar sobre algumas coisas que podem acabar sendo interessantes. Lembrando, o link do grupo do Discord do jogo vai estar na descrição do vídeo, e agora sim, sem mais relações, bora estar testando o game e vendo se de fato ele tem potencial. Bora lá! Bom, bora lá então, né pessoal? Já estamos aqui no game, vou até colocar meu fone aqui agora, tá? Que é o seguinte, rapaziada, a primeira coisa que eu queria logo comentar aqui no começo do vídeo é o seguinte, tá rapaziada? Para quem quiser se tornar teste do jogo, já é possível, no caso, basta você comprar uma Game Pass que é 1K de Robux, mas obviamente não compra ainda, tá? Se possível, vê pelo menos o vídeo até o final, se você gostar do game, achou a ideia interessante, já quiser logo se antecipar, até porque quem for teste e tiver essa Game Pass antes do lançamento, obviamente, né? Vai estar ganhando itens exclusivos, aparentemente, tá? Então, bom, fica até o final do vídeo, se gostar, já sabe, tá? E outra coisa também, rapaziada, é no caso, o jogo ele realmente pode estar lançando ainda em janeiro, tá? A gente não tem uma data, se não me engano, para o lançamento dele, tá confirmado que ele vai estar vindo, aparentemente, para o mobile, console e também PC, e é isso, informações básicas, tá? Agora bora ver um pouco da gameplay. Primeiramente, sobre o menu aqui, cara, que a gente tem que sempre dar uma analisada antes, né? Não tem o que comentar, tá no geral bem bonito, tá rapaziada? Aqui tem private serve, tudo certo aqui, raças, eu gostei até de como ficou o menu de raças aqui, que a gente pode estar pegando aqui, no caso, pegando alguma dessas raças aqui que a gente tem, que no caso é o humano. A Dalf, eu acho que é assim que se pronuncia, que deve ser a não, coisa do tipo, né? A Elfo, que é a que eu tô atualmente, né? E a Devil, que é lendário 0.5, eu não vou nem tentar. Aqui tem os buffs também, mas bom, vou sair aqui agora e bora dar play no jogo, né rapaziada? E uma coisa que eu queria comentar, aproveitando aqui que a gente tá no começo do vídeo, é o seguinte, tá rapaziada? Para quem não sabe, tá rolando um sorteio de 2k de Robux lá no grupo do Discord do canal. O sorteio, ele é totalmente gratuito, então pra quem não tá participando ainda, já participa, faltam poucos dias pra você participar, então já participa logo o mais rápido possível, tá? Para quem não sabe, ele é um sorteio, no caso, o cara tá falando que é meu fã aqui, tamo junto, cara. É, ele é um sorteio que tá sendo patrocinado pela loja Jujutsu Books, tá? Que é a patrocinadora do canal, que por sinal, pra quem procura comprar Robux ou algum item de algum dos seus jogos favoritos do Roblox, eu apresento para vocês o grupo Jujutsu Books. Lá você vai tá encontrando tudo isso e muito mais por um preço mais em conta, e obviamente, para quem estivesse perguntando, o grupo é totalmente confiável. Tudo é feito da forma mais segura possível, e obviamente, né, vou deixar algumas avaliações aí de algum dos usuários lá do grupo, pra vocês verem que de fato tudo que eu tô falando aqui não é nem zoeira em si, tá? E lembrando, pra quem não tiver condição de comprar nada lá, mas quiser participar de futuros sorteios, lá você vai tá encontrando sorteios de Robux feitos de forma totalmente gratuita. Mas, bom, se você ficou curioso, o link do grupo do Discord vai tá no comentário fixado do vídeo e também na descrição do vídeo, sendo o primeiro link, ok? Então vá lá, boas compras e bora retornar pro vídeo. E agora sim, é isso, rapaziada. Já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve, ativa o sininho se for novo, seja muito bem-vindo por sinal, e dê seu comentário, o que achou do game no final do vídeo, tá? Tá até o Central Nerd aqui, por sinal, cara. Mano, a skin do Central é muito bonitinha, né, cara? Mas bora lá pegar logo aqui e testar o game. É o seguinte, o dono do jogo, no caso, um dos ADMs do jogo aqui, ele me deu aqui, no caso, a permissão de tá utilizando aqui uma opção de teste. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar, coletar a quantidade de XP que eu quiser, Ien, os itens também, Grimório e esse por diante. Então o que que eu vou fazer é o seguinte, ele pegou e me mandou aqui, no caso, uma lista de vários Grimórios que eu posso tá testando, rapaziada. E também aqui, uma lista de algumas armas pra eu também utilizar, né? Então é isso que a gente vai tá vendo aqui hoje, eu vou até aproveitar, na verdade, pra acertar logo um pouco de Ien, porque se eu não me engano... Só basta eu colocar, no caso, aqui meu nick, aqui no caso, que eu vou poder pegar aquilo ali. Então eu vou até testar aqui agora. E aqui em Ien eu vou colocar o valor... Cara, quanto que eu coloco? Eu acho que eu vou colocar 100 mil, vai, dá pra colocar 100 mil, será? Será que tem 100 mil aqui? Ok, 100 mil. E agora, será que foi? Exatamente, 100 mil ali, no caso, 1 milhão eu coloquei, cara. Nossa, beleza, 1 milhão ali. Um item agora, cara, eu não sei. Eu vou colocar XP, eu vou tentar pegar bastante XP logo aqui, rapaziada, porque... É isso, né, cara? Pega aí bastante XP e... Nossa, até lagou, cara. O louco, velho. Beleza, ele até falou que eu estou absurdamente forte. Eu acho que agora eu posso estar obtendo o meu Grimório, cara. Que da hora, mano. Eu já ia querer confirmar isso aqui agora, porque eu já tava upando no jogo antes mesmo de obter isso aqui, tá? Porque, obviamente, se ele não tivesse entregado, no caso, essa opção, é bem provável que eu teria realmente upado, né, rapaziada? E agora, basta eu ir bem ali que eu vou estar obtendo o meu primeiro Grimório, tá? E pra quem tem alguma dúvida sobre como é o meio de up do jogo aqui, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, tá? Primeiramente, a gente vai ter que fazer uma missão até o level 20, possivelmente até o level 30, na verdade, tá? Que é essa missão bem aqui, que é basicamente pra gente bater em vários oponentes aqui. Aqui no jogo, a gente também tem várias opções que... Bom, eu vou, primeiramente, obter meu Grimório e depois a gente continua a falar sobre isso aqui, rapaziada. Porque eu vou ser sincero com vocês, rapaziada, até então, o que me decepcionou do jogo foi realmente o método de up. Eu não encontrei missões variadas. No geral, missões são em bater em oponentes diferentes, mas tipo aquela parada, tipo, derrota cinco oponentes, volta aqui, coleta o teu XP. Faz isso várias e várias vezes. E uma coisa que acabou me deixando meio triste nisso, que não é nem esse tipo de missão, porque, óbvio, né, já ficou um pouco maçante isso pra mim. Já jogo vários jogos RPG aqui do Roblox, né, cara? Mas uma coisa que me incomodou foi a quantidade de XP que é ganha, porque eu achei muito pouco, cara. Então, se alguma DM do jogo estiver vendo isso aqui, cara, aumenta pelo menos a quantidade de XP, que, sério, já vai ajudar pra caramba. Porque eu fiquei uma hora e pouco aqui farmando e demorei, cara, pra upar, na moral, velho. Mas bora pegar aqui e subir. Dá pra subir na parede? Por sinal, eu nem confirmei isso ainda, cara. Deixa eu ver aqui se dá pra subir parede. Deixa eu ver. No caso, pega aqui e gruda. Dá pra grudar? Não, né? Infelizmente, eu acho que não dá pra grudar. A gente vai ter que dar pulo duplo, realmente, né? Se dá pra grudar... Bom, eu descubro depois isso aí. Mas bora pegar aqui, então. Corre aqui novamente, né? E bora dar dash aqui, né? E bora ver se a gente chega lá. Nossa, fica longe pra caramba isso aqui, né, cara? E não sai a mensagem, aparentemente. Vou até tirar essa mensagem aqui agora, né? Beleza. E bora chegar lá. E quando eu chegar eu já volto, né, rapaziada? É um jeito, né? A gente vai ter que pegar logo o nosso Grimório aqui. Tá, cheguei aqui, rapaziada. Então bora vir aqui agora, né? E eu acho que vai tá abrindo a porta agora pra mim? Deixa eu ver. Ah, eu posso entrar no caso. E aqui vai ter um NPC, aparentemente. E ele vai tá me dando aqui o meu primeiro Grimório. Não que isso importe muito, né? Porque eu vou pegar um Grimório mais forte aqui pra testar em vídeo, né, cara? Mano, na moral, muito obrigado por ter me entregado essa possibilidade. Porque esse vai ajudar bastante aqui a gravar, né? Ah, não. Isso aqui, no caso, era um player, né, cara? Trolei. É esse carinha, no caso, né? E aqui eu tenho cinco giros, aparentemente. Então, primeiro aqui. Ah, da hora. Muito melhor, cara. Muito melhor. Tipo, não tem aquela animação toda, mas, cara, eu prefiro assim, realmente, porque é bem mais prático, né? E aqui a gente tem... Nossa, velho. Tem um monte de magia, no caso. Até diz aqui. Um monte de magia, o de vento, o dark. Tá, bora ver se eu consigo algum raro aqui, cara. Pelo menos. Vai que eu dou sorte, né? Eu nem preciso girar, tá ligado? Eu já testo o que tiver aqui. Deixa eu ver. Bronze de novo. Vai outro. Ok. Nossa, veio um pior ainda, cara. E, é, infelizmente não veio nada aqui, mas tudo bem, cara. Eu vou até pegar aqui. Cadê? Eu tô com o Grimora aqui agora? Toda hora. Só que... Ah, isso é interessante, rapaziada. Pra me utilizar, no caso, o Grimora aqui, eu preciso ter que upar a Strange aqui, que basicamente o jogo tem aquelas mecânicas básicas, né? Aqui no inventário a gente vai ter, no caso, que... Nossa, itens guardados. Eu até tenho aqui alguns itens de Game Pass, no caso, que eu comprei, né? Mas aqui fica guardado o combate e tal, aqui o Grimório, né? Aqui é pra gente chamar amigo, opções aqui pra gente ativar fast mode, câmera shake, que eu acho que... Cara, eu vou até ver o que que é isso aqui. Eu não sei o que é, pra ser bem sincero com vocês, tá? Mas bora lá. Comandos, informações, que aqui é pra adicionar código, aparentemente. Aqui a gente pode estar entrando pra algum squad, no caso, ou guilda. Sei lá como é que vocês vão chamar, no caso. Aqui é pra gente trocar a nossa aura, né? Não vou mexer nisso aqui agora, eu já tô com uma aura até aqui da hora, né? Que basicamente eu acho que é a aura que fica aqui em volta, no caso, do nosso personagem. Acredito eu que seja isso. Aqui loja de Robux, que aqui tinha até, no caso, uma promoção que eu tinha comprado. Da hora, tudo normal, bem feito. E aqui tem a bússola, pra caso você não saiba onde é que tá a próxima missão que você tem que fazer. Eu tô num level altíssimo, então, obviamente, né? A missão que eu tenho que fazer é uma de level 150 agora, no caso. Mas eu vou upar aqui, no caso, rapaziada. Eu vou tentar upar, mano, muito aqui. Cara, eu vou até colocar aqui. Quanto que eu coloco? Eu vou colocar... Mano, eu vou colocar 200, vai. Coloca 200 aqui, no caso. 200 aqui em força. Beleza, 100 aqui em vida. 100 em vida, não. Não, coloquei errado. Na verdade, 50 em vida. 50 em vida. E cadê? Magia e mana eu vou precisar. Então, eu vou colocar 55 em mana. E 100 em magia. Cadê? 100 em magia. Eu tenho a impressão... Tipo, talvez isso aqui só seja... Tipo, só essa em específico que seja com o Strange, tá ligado? Então, talvez as outras não necessariamente precisam de Strange realmente pra gente poder pegar e utilizar elas. Mas, por segurança, né, cara? Eu vou pegar e upar mais Strange em si. Depois a gente pega só Reset ou upar mais level, simplesmente. Mas, antes de tudo, rapaziada, eu lembro que aqui, no caso, nessa vila que é inicial, tinha um NPC. Um não, na verdade, dois NPCs que permitiam que a gente pegasse, no caso, e conseguisse um meio de voo. Aquele meio ali, no caso, né? Que a gente consegue voar pelo mapa, né, cara? Então, eu vou até ver se tá por aqui, velho. Mano, deve tá por aqui esses NPCs. Eu acho que eles tão até juntos, se eu não me engano. Então, cara, eu vou dar uma caçada aqui pra ver se eu acho eles. Porque se eu não achar aqui agora, velho... Depois eu procuro, realmente, eu até pergunto, tá ligado? Tipo, sei lá, lá pra rapaziada mesmo, né? Mas, cadê? Ali tem outro NPC. Deixa eu falar com esse aqui. Bora ver se é ele aqui. Cadê? Aqui, no caso, tem esse NPC. Bora falar com ele aqui. Ok, é pra coletar vegetal. Oxe. Ah, missão variada, cara. Pô, da hora. Agora, beleza. Eu retiro um pouco do que eu tinha dito anteriormente, rapaziada. Porque, realmente, essa missão até que vai dar uma variada aqui. Uma, sei lá, uma diferenciada aqui com a T-Upa. Mas, a única coisa que é ruim é porque não dá XP, aparentemente. Isso aqui é mais pra dinheiro, realmente, né? Então, sei lá, vai. Tudo bem, vai. É legal, é legal. Gostei aqui. Interessante tipo de missão aqui. É sempre bom ter esse tipo de missão. Porque, além, como eu tinha falado, dá aquela diferenciada, tá ligado? Tipo, não ficar algo muito repetitivo o jogo em si, cara. É bom porque é focado em outro tipo de farm, no caso, né? Mas, aquilo, será que tem outra missão que dá XP, cara? Porque, mano, sei lá, vai. Bora procurar, no caso, aqueles NPCs, cara. Depois a gente confirma isso que a gente... Mano, é aquilo. O jogo, ele em si, pelo que eu vi, ele já tá muito completo, né, rapaziada? Até por isso que eles vão lançar esse mês, aparentemente. Então, o normal seria, talvez, eu não encontrar uma coisa ou outra, né? Cadê o que é isso aqui? Ok, falei com ele aqui. Será que eu tô com missão... Ele não vai falar comigo? Deixa eu ver... O que é isso aqui? Resetitinha? Eu não sei o que é isso. Será que eu resetei? Pera aí. Será que eu resetei isso aqui? Ah, não. Que susto, cara. Achei que eu tinha resetado alguma coisa lá. O que é isso aqui? Ok, era isso aqui que eu queria mostrar? Opa, eu peguei a pá. Ah, não. A pá, no caso, era lá pro negócio de vegetal, né? Aparentemente, né? Cadê? Então, eles... Será que esses NPCs estão pra cá, cara? Mano, onde é que estão eles, cara? Eu tenho certeza que tinha algum NPC por aqui, velho. Tá, eu achei que, no caso, rapaziada, fica um pouco aqui na frente aqui daquela vila. E quem me mostrou foi o Dan. Muito obrigado aí, na moral, velho. E bora lá fazer aqui a missão. O que é que ele vai pedir? 2k de Yen, cara. Mano, grana é o que não falta. Amém, velho. Grana é o que não falta. E bora tentar aqui. Eu acho que, no caso, é que é lá de acertar o time, né? Eu acho. Será que tem que apertar aqui na tela? Exatamente. Então, aperta aqui, né, cara? Bora ir apertando aqui até concluir no caso. Ok, só não pode errar. Aparentemente, errei. Droga. Beleza. Ok, só não pode deixar passar duas vezes. Eu acho que deve ter uma quantidade de tempo, né? Cadê? Eu tô errando muito, cara. Na moral. Cadê? Ok. Beleza. Ok. 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 Ganhei habilidade de voar? Opa. Ganhei, aparentemente, né, cara? Será que eu ganhei? Será que tá no meu inventário? Deixa eu ver aqui. Ou não? E aí, onde é que eu vou, então? Será que eu tenho que segurar? Deixa eu ver. Onde é que eu vou agora, cara? Mano, deve ter algum botão pra voar aqui, no caso, né? Onde é que eu vou, cara? Eu não sei. Ah, tá aqui. É F, cara. Mano, na moral. Muito obrigado. Até mandar aqui. Obrigado. Valeu aí. Ajudaram pra caramba. E beleza. A gente aprendeu aqui, no caso, a voar. Isso já vai ajudar pra caramba. É bom que é bem baratinho, por sinal, né? E peraí. Ele falou alguma coisa de spin ali. Será que eu consigo trocar, cara? Pode ser a impressão, menina. Será que se eu falar com esse NPC, eu consigo trocar aqui? Porque, rapaziada, eu até peço perdão por não estar mostrando aqui, no caso, muito os Grimorios em si. Porque eu tô realmente vendo outras paradas aqui do game. Porque, cara, aquilo lá. Tipo, o jogo não pode só se basear em Grimorio, né? Ele tem que ter uma gameplay divertida. E essa parada de voo é interessante, cara. Porque a gente não costuma ver isso em muitos jogos, sinceramente. Não desse jeito aqui. Que eu acho muito divertido, tá ligado? Acho muito bacaninha. No caso, eu vou aproveitar aqui pra colocar um Grimorio mais brabo que eu achar por aqui, cara. Eu vou tentar, na verdade, o Grimorio diante magia, eu acho. Na verdade, diante magia não. Eu vou tentar, na verdade, o de Wind, eu acho. Não, é. Bora então tentar aqui no caso. Cadê? Eu posso escrever no caso o Grimorio ali, né? Ele vai estar aparecendo. Então, Wind aqui no caso. Será que se eu escrever o Wind já vai? Deixa eu ver o Wind. Aí, trocou. Beleza, beleza. Trocou aqui no caso. E é exatamente aquilo lá que eu achava, cara. Depende do Grimorio, realmente, o requisito aqui. Mano, não tem problema. Novamente, não nos falta muito XP. Então, cara, é isso. O ADM do jogo é muito bom. Muito obrigado, cara. E eu tô no level máximo, a impressão minha? Eu não sei. Tá, beleza. Ele falou aqui que tem melhoria de pulo e de dash. Eu até mando pra ele no caso aqui como é que funciona, no caso. Só pra ele me explicar como que funciona. Só pra eu saber aqui, cara. Porque, mano, eu realmente, tipo... Na moral, eu não sei, tá ligado? Então, na moral, muito obrigado aí, rapaziada, que tá ajudando. Porque eu realmente sou muito leigo, rapaziada. Cheguei agora no game, né? Mas isso é interessante, cara. Isso mostra que, realmente, tipo, o jogo, ele... Tá ligado? Ele tá muito bem feito, né? Mostra que ele tem muita coisa pra gente estar fazendo. Porque tem muito jogo, cara. Que, infelizmente, ele se foca muito só no Grimorio. Nas habilidades do Grimorio em si. E esquece do resto, tá ligado? Aí ele falou aqui pra me colar. Mano, bora então, né, velho? Bora então. Depois a gente vê Grimorio. A gente deixa... Eu vou até fazer assim hoje, rapaziada. Eu acho que eu vou deixar pra mostrar o Antimagia depois pra vocês. Ou simplesmente a Windy só. Aí depois eu pego e mostro o Antimagia. Eu acho que eu vou deixar... É verdade. Eu acho que eu vou deixar o Antimagia pra um próximo vídeo, já que é a mais rara, tá? Espero que isso não incomode ninguém. Mas eu quero realmente ver um pouco da gameplay do jogo hoje, tá? Mas até agora, eu vou falar pra vocês. O jogo tá merecendo 8 barra 10, viu? O jogo tá indo muito bem, cara. Cadê o cara? Até esqueceu o caminho aqui. Bora testar aqui, no caso, a Windy rapidinho aqui. Cadê? Taca ali. Ah, da hora. Mano, muito bem feito, cara. Deixa eu ver isso daqui. Bacana, bacana. Mas bora andar logo aqui, né? Pra ele nos mostrar aqui rapidão, vai. Bora, 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 bora lá. Mano, a moral, velho. Tá, o jogo tá da hora, velho. Eu tô gostando até então. O jogo tá divertido aqui, tá? Bora pegar aqui. É só aquilo que eu realmente falei, rapaziada. Acho que se eles aumentarem um pouco a quantidade de XP que a gente ganha pra cada missão, porque realmente foi a maior dificuldade que eu tive, eu acho que o jogo vai dar uma melhorada da hora. Ele não é um jogo confuso em si, então... Pra quem tá procurando, no caso, um jogo de Black Clover pra jogar, cara... Mano, super recomendo quando lançar aí vocês darem uma olhada aqui. Talvez vocês acabem gostando bastante do game. Como eu falei pra vocês, o link do grupo do Discord dele está na descrição, tá? Então bora aqui, no caso. Cara, tá andando reto aqui, né? Beleza. Ele, aparentemente, vai me mostrar um local pra upar, né? Esse dash aqui e o pulo também, né? Porque ele tá aqui no caso, então é só falar com esse carinha aqui? Não, né? Isso aqui é de missão, né? Beleza. Então só continuar aqui andando atrás dele. Pô, mas é muito bacana isso aqui, né, cara? Tipo, ele não anda numa vassoura, ele anda realmente, tipo, na espada lá, no caso, né? Do Grimório do Asta. Cara, isso é muito legal. Tipo, óbvio, né? Tipo, não faria sentido ele usar uma vassoura sendo que ele tem o Grimório de Antimagia, né? Mas, pô, eu acho muito bacana isso aqui, velho. Eu quero muito ver se eu consigo um Antimagia sem, tipo, ter poder de ADM, porque eu acho que o ADM vai acabar tirando isso quando eu lançar o game, né? Que é o esperado, né, cara? Mas eu vou ver se eu upo realmente, rapaziada. O jogo tá da hora. Se bobear, até tem guia aí no canal, cara. Tá, ele me mostrou aqui no caso. Ele falou que é tipo um guepo no caso, né? Ele até perguntou qual é o meu nível. 500. 500. Bora soltar um 500 só pra ele perguntar se é só ADM. Cara, certeza que ele vai achar isso mesmo, né? Mas bora lá. É, 10k no caso. A gente vai pegar aqui. Ok, 10k. Tá, paguei 10k aqui, então eu ganhei, tipo, mais um guepo aqui. Foi isso? Ou não? Tipo, ou é mais um dash realmente? Deixa eu ver aqui. Dá pra dar dois dashs, é isso? Ah, tá. No caso, ah, eu tenho que ficar pulando aqui. Ah, da hora, cara. Bem mais legal do que eu achava. Achei que eu ia ter que enfrentar algum chefe na missão, tá ligado? Cara, da hora. Bacana. Gostei. Até agradecer novamente aqui. E agora, rapaziada? Bora tá vendo aqui no caso, né? O Grimório, né? Bora tá vendo pelo menos um Grimório todo aqui, sinceramente. Aí depois a gente pega e vê outras coisas aqui. Porque, cara, pelo que eu vi aqui, tem até skin no jogo. Vou até tirar essa missão por enquanto. Depois eu pego lá novamente, né? Então, mano, até agora o jogo tá indo muito bem. Eu tô surpreso, velho. Tipo, eu tô muito surpreso porque é normal a gente ver muito jogo de Black Clover, né, cara? Mas, infelizmente, muitos deles acabam caindo no esquecimento que eu acho muito triste, tá ligado? Porque alguns deles realmente são muito bons. Tipo, eu teria nomes pra mencionar aqui. Não vou mencionar porque a gente tá focando nesse aqui por enquanto. Mas acontece, né, cara? Mas bora pegar aqui, então. Acho que eu vou upar aqui um pouquinho mais. Vou colocar... Mano, nossa, eu tenho mil lá. Então, mano, 500 mesmo, vai. 500 em magia aí, só pra liberar tudo. Eu vou colocar 300 em força e... Cadê? Eu coloquei 300 em força? Aí, 300 em força. E vou colocar aqui agora esse restante aqui. Na verdade, não. Esse restante não. Bora colocar aqui 200 em vida. Aqui. E 185 em mana. Beleza. Vou ficar por aqui, né, cara? Lembra que tem espada, como eu falei, mas... A gente vai... Bora, eu vou tentar pelo menos pegar um item hoje. Mas bora utilizar pelo menos o Grimora aqui de vento só pra ver como que tá. Olha o primeiro golpe aí, né? Tá muito bonito. Não tem nem o que falar. Tá lindaço, velho. Aí explode, né? Tem que acertar alguém. Beleza. Esse aqui. Bacaninha. Tem esse aqui também, né? O que que é isso aqui? Ah, um vento, né? No caso. E a transformação? Hoje eu vou me transformar. Ô, louco. Caraca. Mano. Que da hora, velho. Mano. Muito massa, cara. Pô, muito massa. Tipo, é o esperado já que é raro, né? Mas, cara. A gente não vê isso em todo o game, não, velho. Muito massa, rapaziada. Ali, eu posso voar? Eu tô voando? Ou é impressão minha? Ah, eu não posso voar, não. Será que se eu ativar voo? Ah, tá. Eu uso uma vassoura, realmente, né? Eu achei que eu não ia usar, cara. Mas bora pegar aqui. Se eu apertar transformar de novo, acho que vai sair, obviamente, né? Mas, cara, muito bacana o Grimório, velho. Pô, que massa. Papo reto, parabéns pros caras que tá fazendo esse jogo aqui, velho. Tá muito bacana. Se eu ativar aqui, no caso, for perder a transformação. Muito legal. Gostei de como tá ficando. Agora pegar aqui. Cara, eu quero dar só uma olhadinha no Antimagia antes da gente finalizar o vídeo. Será que se eu escrever Antimagia aqui? Vai, deixa eu ver aqui. Eita, foi. Mano, eu consegui o Antimagia aqui. Ô, louco, calma aí. Mano, tá. Primeiramente, voo. Ah, que da hora, cara. Velho, muito massa. Na moral, isso tá muito bacana. Eu vou ter que fazer showcase de tudo. Não é possível, não, cara. Não é possível. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Deixa eu ver. Mano, eu ia deixar pra um próximo vídeo. Cara, eu vou deixar pra um próximo vídeo. Só vou transformar aqui, na moral. Bora transformar aqui agora? Cara, que da hora. Não, não tenho o que falar. Esse jogo, ele tá muito bom, rapaziada. Mano, pô. Aquilo que eu tinha comentado com vocês, rapaziada. Aparentemente, em relação ao conteúdo, em variedade de coisas que a gente pode fazer, até que tá da hora o jogo, realmente, né? Eu acho que o que eles têm que fazer pra realmente o jogo se tornar, tá ligado? Tipo, muito hype, principalmente no seu lançamento. Porque eles já estão indo muito bem. Porque o jogo vai ser gratuito. Vai estar disponível em várias plataformas. Isso já ajuda muito, né? É eles diminuírem um pouco, no caso. É eles pegarem, darem mais XP a cada missão, cara. Porque, realmente, só isso que, tipo, me deixou meio, tá ligado? Meio triste com o game. Mas, de resto, cara, o jogo tá bem divertido, rapaziada. Tem muito que eu aprendo pra gente fazer. Tem missões pra gente melhorar algumas habilidades que a gente já tem. Tem vários Grimorios. Os Grimorios estão muito bem feitos, né? O sistema de evolução. E até tem uma arma pra ele estar mostrando. Vou até mostrar, no caso, uma arma, pelo menos, aqui, rapaziada. Vou pegar aqui algum nome que ele acabou me mandando lá na hora. Que é isso aqui. Cadê? Eu vou pegar a Imperial Sword, só pra mostrar aqui nesse vídeo. Que, no caso, é uma Game Pass. Beleza, peguei aqui, no caso, a Imperial Sword, né, cara? Então, bora ver aqui. Ah, ela tem que ter coisinha em espada, realmente, né? Então, cara, novamente, né? Só um pouquinho mais de level. Será que dá pra tipar um pouco mais do que isso, cara? Eu, realmente, não sei. Cadê? Bora mais um pouquinho aqui. Bora ver. Tá, é. O level máximo, no caso, é isso aqui. Eu vou ter que resistir a status, cara, infelizmente. Mas, bom, a gente deixa isso pro próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero terem gostado dessa recomendação desse jogo aqui. Caso a data dele seja revelada daqui a alguns dias, eu vou ver se eu trago o vídeo aqui para você. Porque o jogo, realmente, me agradou bastante, rapaziada. É, sinceramente, eu acho que é uma nota pro game, cara. Eu acho que eu dou um 8,5, sinceramente. É, se eles melhorarem essa questão do level em si, do XP que é dado, eu acho que o jogo pode aumentar, talvez, por 9, 9,5 em si. Eu não sei se é um 10, porque, cara, pra medir esse um 10, tem que ter uma variação de missão melhor, tá ligado? Eu acho, na verdade, se aumentar esse level, aumenta por 9, tá ligado? Pra ser um 10, tem que realmente ter isso, cara. Mas, de resto, o jogo tá bem divertido. Eu recomendo que fiquem de olho aí, pra quem, principalmente, é fã de Black Clover, eu tenho certeza que vai acabar gostando do game. Mas é isso, muito obrigado. Valeu aí, pela rapaziada, aí, os ADMs do jogo e a Sephora Jet, que me convidaram aqui pra testar o game e me disponibilizaram aqui a permissão de ADM pra testar aqui em vídeo, né? Muito obrigado também. E é isso, tamo junto. Não se esquece de entrar no grupo do Discord para participar do sorteio de 2K de Robux. E é isso, até a próxima, rapaziada. Fui. Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau.